Sabe o que é isso aí? Olho do câmbio da trovoada Tiramos, fizemos aquela troca parcial E saiu 3 litros Olha que interessante E esse aqui é o filtro de combustível Olha como tá lá 5 mil quilômetros Olha esse filtro de combustível aqui Vamos fazer o seguinte Eu falei Eu tava fazendo as tomadas dela E eu falei que ia ser junto com o especial de Natal Mas não, eu já mudei de ideia aqui Que a gente vai tirar o tanque fora Vai trocar esse parcial do câmbio Vamos trocar esses filtros E eu vou fazer um vídeo independente da trovoada Beleza? E você vai conferir esse vídeo de final de ano Com a revisão de férias da trovoada Após a vinheta Senhoras e senhores Saudações Aqui que vamos falar, Léo Netão Falamos direto da Gautomecânica 4x419 do Bato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA O seu canal de câmbio net Classe O seu canal preferido O seu canal número 1 O seu canal que se assistiu vídeo Fique fã Sim! O seu canal preferido Senhoras e senhores Eu não acreditei No que eu vi Ô W987 Você também me ligou Perguntando do vídeo sujo Lembra? Cara Vem de novo aqui Faz o seguinte Vem trocar o tensor da corrente E vem lhe para o tanque de novo Vou lhe para o tanque de novo Com 5.000 km O Amilka também E vocês dois Não fiquem desesperados Netão Eu preciso vir para o tanque Não Calma Eu vou tirar o da provoada E a gente vai Olhar como é que está lá dentro Ainda bem que eu não ia fazer Uma semana antes dessa revisão Isso eu deixo fazer no dia No último dia Cara Nossa O do Óleo do câmbio Eu tirei fora ali Para a gente Ver como é que sai Ali setinho E o do tanque A gente vai Vai tirar fora Depois que ele tirou O fio do combustível Aí vai Olha Vamos tirar tudo agora E vamos ver isso aí Beleza? Mas vamos lá Que vocês querem ver a caminhonete Ela mesmo SW4 Trovoada O Chapa Boa Ele está grilado Porque não tem mais vídeo De conteúdo garboso Mas o especial de Natal Será sensacional Só conteúdo garboso Só conteúdo garboso O especial de Natal E ano que vem A gente vai fazer uma Revisão do motor Da 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 garbosa Que eu acho que tem um selo vazando Aquele selo que vai atrás Eu acho que ele está vazando Quem está cuidando aqui E aí vamos ver ano que vem Para a gente fazer um Fazer o A revisão do motor A gente está limpando ali O alojamento do filtro Do buscante Que deve estar aqui Da onde combustível Está ali Está aqui Certo Então vamos Vamos trocar esses filtros E aqui Rapaz Eu estou meio susto Estamos começando A revisão aqui No final do expediente A gente falou assim Aproveitou que deu aquela Calmaria Do expediente Aqui do A quinta-feira Aí falamos assim Vamos fazer a revisão Do trovado agora E julgamos Olha só Olha filtros Nossa Que susto Quando nós nos deparamos Com esse filtro De combustível Sujo dessa maneira Seus senhores Impressionante Aqui está ele mesmo Menino chinês Dando aquele talento Ali no filtro De Lubrificante Certo Olha aí Olha isso aqui Olha isso aí Eu já falei Para você Filtro bom Suja rápido 5.000 km Está aqui o filtro Lubrificante Esse aqui não dá Para saber Não dá para ver Mas enfim Vamos fazer O óleo do câmbio Saiu dali Então senhoras e senhores Vamos fazer Essa Esse Essa conferência No tanque Da retrovoada Vamos ver Como é que está Esse óleo aí Eu falei Com o menino chinês Aqui sobre mudar O S500 Acho melhor não Porque já estava usando O S10 Enfim Fala o seguinte Assiste agora As tomadas Que eu tinha feito No começo do serviço Quando Eu ia adicionar No especial de natal Certo Mas eu resolvi Depois que eu estou vendo Que eu vou fazer um serviço Maior do que o previsto Eu vou fazer um vídeo Dela Sozinho Um vídeo só dela Beleza Então assiste aí Especial de natal Tem que ser especial de natal Senhoras e senhores Vamos fazer a troca de óleo Da trovada Para a viagem Olha aí Tire-se Vou tirar o filtro de combustível Vamos dar uma olhada Como é que ele ficou Nesses 5 mil quilômetros Vamos tirar ele Vamos olhar Como é que ele está Não lava não Deixa eu ver Eu vou filmar ele Beleza Aqui está só óleo e filtro Levantar Engraxar Regular o freio E bora correr para o abraço Não tem muito Guedes guedes não Vídeo especial de natal Show de bola Né Aí ó Vamos deixar pronto Menino chinês E F1000 está ali ó A da de Carlos está aqui Também Natal É claro que eu fiz a revisão antes A da de Carlos chegou as peças Vou até mostrar as peças dele depois Mas a da de Carlos tem um vídeo Completarço dela Olha lá o filtro de combustível Vamos tirar fora aqui E daqui a pouco vamos ver Como é que tem cheio de combustível aí Show de bola Eu estou usando de S10 Já falei para vocês Né E aí Natal você não falou que usa um comum Falei Mas aí o S10 Depois de pesquisar e falar e tudo Ela já usava o S10 Então eu mantive Como eu já citei para vocês Comprou uma caminhonete usada Mantenha o óleo diesel Que o dono anterior estava usando É o que eu falo para vocês É verdade Senhoras e senhores Olha o filtro de combustível trovoado aqui E olha lá dentro Olha isso Eu estou achando muita sujeira para 5 mil quilômetros Eu vou tirar o tanque fora de novo Vamos tirar o tanque fora e vamos Rapaz o combustível está ruim O combustível nosso está ruim O amigo que mandou a foto do combustível dele Também Da cadeira Eu falei Filtro bom suja rápido Mesma coisa vale aqui Filtro bom suja rápido Entendeu Olha aí Olha lá dentro Eu vou tirar o tanque fora Eu vou conferir Caramba cara Aquilo que eu falei para vocês um dia O tanque de combustível Se você limpar ele hoje Limpar ele hoje E colocar um diesel ruim amanhã Já foi Rapaz Olha Vou falar para vocês o seguinte É complicado Eu olho saindo aí Brincadeira Eu vou tirar o tanque fora ali Vou tirar o tanque fora Vou dar uma olhada dentro Não vou viajar com esse tanque de jeito não Vamos ter que Vamos ter que fazer Senhoras e senhores Outra coisa que eu vou fazer agora Eu vou fazer um diário Vou fazer um flush no câmbio Está com 5 mil depois da revisão Vou trocar só a parcial dele Aqui para a gente ver como é que ele sai Olha lá Menino cheio Já está tirando ali Vou tirar só o que saiu pelo 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 cárter aqui Só o que saiu do cárter Certo Minha caminhonete O lombo é meu E você sabe que está feito Com óleo novo Foi feito A diálise Foi feito tudo Então eu vou fazer aqui Agora Vamos ver como é que vai ser Esse olho ali Senhoras e senhores É Limpinho Limpinho Então para Agora não Agora você tem que fazer tudo Agora não vai chorar não Tem que fazer tudo agora Tem que tirar tudo aí Para Depois repor Vamos tirar aqui Ver quantos litros vai sair aqui Vamos colocar aqui E vamos repor A quantidade que a gente tirou aqui Fazer só essa troca parcial aqui E o tanque Vamos tirar fora Tirar fora Porque Eu quero ir e voltar Se Deus quiser Em nome de Jesus Tranquilamente Só Abastecer Certamente que sim Senhoras e senhores Apenas Cinco mil quilômetros Após aquela Revisão brutal De Pós compra Olha aqui O óleo disso Como é que está Obviamente Tem aquela sujeira ali Que eu não estou entendendo Olha lá Essa sujeira aí Do fundo Será que foi Seis abastecido Sei lá Senhoras e senhores Eu tento sempre Abastecer em posto Com movimento Posto Shell Posto de bandeira Olha lá A sujeirinha Que parou aqui Tudo é importante Parou no filtro Também Olha aí Impressionante Senhores Impressionante Dada a quilometragem Então esse óleo S10 Esse óleo Ele é Não sei Olha o tanque Vamos Lavar o tanque Descartar esse óleo Colocar um óleo Dijo novo Olha a trovada aí Tanque removido Rapaz Que coisa É tão Essa sujeira Estava ali No tanque Se não fosse Para viajar Talvez Não precisaria Tirar Talvez Depende de você O lombo é seu Eu tirei Vou viajar Mas que é Que diesel é esse Gente Que diesel Que diesel Olha o diesel É esse aí 5 mil quilômetros Só se já Daquele tanto É muito pouco O quilômetro É baixíssima A quilometragem Só que essa sujeira Aí como eu falei Durante o vídeo O Amilka Me mostrou o vídeo Do dele O filtro Que ele trocou lá O W97 Me perguntou Também a mesma coisa O filtro Tá sujo Olha a trovada aí Com 5 mil quilômetros Olha só Como é que Saiu esse filtro Olha o que Acumulou de sujeira Rapaz Será que eu adoto O diesel S500 Cara Caminete usou A vida inteira S10 E agora Que que vocês Me falam Não sei Rapaz A gente resolveu Tirar logo O cárter fora E ver esse óleo De câmbio Com 5 mil km Vamos dar uma olhada Aí É Tá limpão Tranquilo Não tem cheiro De queimado De queimado Como era previsto Certo E os imãs Pouquíssima limalha Nos imãs Bem pouco Bem Fizemos um fluxo Do câmbio Bem pouca limalha Ó O dedo Bem suja Claro 5 mil km Ele resolveu tirar Pra gente ver Isso aí Então vamos Vamos Tirou fora Aqui Não vou trocar O filtro Tá O filtro Não será trocado Ó Ele tá novinho Novinho Olha aí Resolvemos tirar Pra checar Ele por dentro O tanque Já tá no lugar Já foi lavado Já tá no lugar Então já vamos Vamos botar Um combustível novo Agora aí Show de bola Senhoras e senhores Que coisa Que dízio Estranho Esse tal de S10 É verdade Aí senhoras e senhores O cárter do câmbio Da trovoada Olha isso Agora os imãs Estão higienizados Centralizados Esse aqui Acho que vem um pouquinho Pra cá Centralizado Esse pra cá Olha aí Bom dia Olha isso Senhoras e senhores Show de bola A junta nova Como eu falei pra vocês Certo Então fizemos um fluxo Do câmbio manual O câmbio automático Da trovoada De cinco mil quilômetros Tivemos um fluxo Do câmbio eu fiz um fluxo Pra mim ver Como é que se comportava Agora deu essa limpada Dona boa E aí vocês Tirem suas conclusões Certo? Na parte do filtro de combustível É por isso que eu já disse pra vocês Nesse vídeo Nesse canal aqui O filtro de combustível Troca no máximo Com cinco mil quilômetros No máximo O ideal seria Três mil Mas vocês viram aqui Cinco mil quilômetros Pode trocar Beleza? A sujeira Vem da onde Aquela sujeira ali Eu fui em Cuiabá Abasteci lá Mas eu tento Sempre tento Abasteir imposto Porque você vê Que tem um padrão Como já a gente tem pra vocês De qualquer maneira Foi bom ter tirado agora Então é isso aí Revisão da viagem Da trovoada Vamos agarrar na orelha Agora aqui Já tá terminando ali Já vai botar o câmbio no lugar Certo cárter no lugar E a gente faz A de alhos do câmbio Que vai o quê? Sei lá Seis, sete litros talvez Nem isso Né? Porque a de alhos aqui Vai ser rapidinho Show de bola? Senhoras e senhores Trovoada pronta Para fazer O caminho Estradas Para o sul Rodovia para o sul Fala qual que vai ser esse caminho Expedição trovoada Olha aí Expedição trovoada Paleta nova Já coloquei a paleta nova Já Netão, você não colocou? Então Eu acho que eu coloquei Na grande Na revisão pós compra Mas aí meu amigo Ficou esses cinco meses Pegando sol aí Rapaz Foi novo Isso filme Térmico Aprendi com o Spitzera E Fala um negócio pra mim Fala um negócio pra mim O que que você achou desse óleo disso? Cinco mil quilômetros Após aquela revisão E olha que sujeira Nesse óleo de mim Fala pra mim O que que você achou? Combatente Fala comigo Combatente Isso aí Aprovada Senhoras e senhores Ano que vem Será que ela pode ser sua Ano que vem Na ação entre amigos Que faremos aqui no BDA 4x4 Pois é Olha lá Pelo menos A gente olha assim Nada de vazamento Show de bola Senhoras e senhores Né O tanque tá no lugar agora Abasteci ele Abasteci o tanque Olhando esses pingos Ali na trovada Ali também dá Onde esses pingos Deixa eu ver aqui Será que foi Alguma coisa Que foi Bom Tô olhando aqui Esse pingo aqui É da graxa Do cara Que voa ali Né Aqui Tem um respingado Ali no diferencial Traseiro Estou fazendo A avaliação Da parte de baixo Da trovoada Junto com Vossas senhorias Aqui agora Senhoras e senhores A direção Ok E o óleo do câmbio Qual a sua opinião Sobre o óleo do câmbio O que vocês acharam Aí Do óleo do câmbio Por 5 mil quilômetros Agora fez um fluxo Netão Mudou Qual coisa Netão Não mudou Nada Tá do mesmo jeito Do jeito Tava antes Tá bom Não teve uma diferença Na caminhonete Continua bom Fala Tava do meu jeito Dá uma impressão Dá uma má impressão Né Então é isso Senhoras e senhores A caminhonete aqui Considero ela pronta E considero ela pronta Para a viagem Agora Certo Tô dando aquela vistoriada Em tudo Vou botar uns Uns little tree Nela E é isso aí Então Então esse vídeo Seria uma participação Especial Uma participação Especial de Natal Resolvi fazer só Porque a gente fez Um troco de óleo Filtros Lá dar o B12 premium Vai dar o Power diesel no tanque Power diesel no tanque B12 premium no motor Óleo 1040 Repsol Óleo e filtro trocado Óleo do câmbio Também foi trocado Se não me engano Foi em 8 litros 7 litros Negócio assim É só fazer Só Só tirou mesmo Tirou e colocou Não precisa nem fazer diálise Quase Quase não precisou de diálise E E é isso aí E a limpeza de tanque Aí que ele tava Meio litro Meio tanque Eu joguei fora Coloquei Mas como eu disse pra vocês Façam a troca de filtros Pelo menos A cada 5 mil quilômetros Tem que fazer Eu vou ver agora Vai dar por volta De 6 mil Quando eu chegar A primeira coisa Que fazer Pelo menos Troca de óleo Após uma viagem Faça pelo menos A troca de óleo e filtro Tem que fazer Beleza Você foi Voltou Grau a Deus por isso Mas faça uma troca de óleo Tranquilo senhoras e senhores Então é isso aí Vídeo da trovada Preparativo da trovada Para a viagem Para Santa Catarina Eu não sei se esse vídeo Que vai ao ar Antes ou depois da viagem Eu acho que ele vai ao ar Eu estarei viajando Acho melhor colocar antes Colocar ele antes Senão fica meio Fora de Cronologia Certo Então vamos lá Senhoras e senhores Dá like nesse vídeo Especial de Natal Especial de Natal Impedível Também tem que antes Do especial de Natal Vai acompanhar Uma comunidade lá Que toda vez que tiver Um vídeo novo Vou colocar Vou ver se eu vou Vou filmar sim A expedição da bomba Vou fazer uns vídeos Durando na estrada Alguma coisa Vou pensando Em algo do tipo Beleza Você gosta de vídeo De viagem Então escreve aí Nos comentários Viagem Escreve aí Ou expedição Trovoada Agora Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camioneta Até o próximo vídeo Se Deus quiser E abraço Antes de você ir embora Duas coisas A primeira Se inscreva no canal Do César Hanauer Canal Evangelista Certo Aqui nesse card Aqui Vai ser direcionado Para o canal dele Você vai lá Se inscreve Ativa o sininho E dá like nos vídeos E vamos fazer chegar Mil inscritos Até o final deste ano E aquelas marcas De óleo Lá na trovada Que eu conheci Com o pessoal aqui Foi porque Derrubou um pouco De óleo Na troca Do filtro de combustível E pegou lá Quando eu fui fazer Um teste rodoviário Agora eu voltei Aí respingou lá Tranquilo? Não é nada demais Senhoras e senhores Feliz Natal E Feliz Ano Novo E aí E aí